Olá meus amores, infante 3, vamos lá dar essa nossa aula de matemática, como ficou a tarefinha de ontem? Ah, tia Jaque, espero que vocês tenham feito com todo cuidado, na verdade, vamos lá fazer a atividade de hoje, que nós estamos falando sobre o nosso numeral 9, tá bom? Então, vamos lá pegar assim, a tia Jaque trouxe para vocês um brinquedinho, que vocês vão me ajudar na contação, ó. O que é esse? É aqueles bloquinhos, vocês se lembram? Eles estão aqui esperando por vocês, para a gente estar brincando, tá bom? Mas aí, vocês acham que a tia Jaque tem muito ou pouco bloquinho? Eu acho que a tia Jaque tem muito bloquinho. Vamos lá realizar a contação desses bloquinhos, olha aí só. Vou estar separando aqui para vocês os bloquinhos verdes, como vocês podem ver, que aqui dentro tem várias cores, na verdade. Mas, outros bloquinhos verdes, sabe que a tia Jaque está separando? Eu estou pegando aqui, não estou vendo nem para a quantidade, tá bom? Mas, aí será, o que será? Bloquinhos verdes nós temos aqui, olha só. Vou realizar a contação e você vai me ajudar, tá bom? Vamos lá começar a aulinha também cantando a música, não é verdade? Isso, vamos lá? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez, um pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. E o jacaré chorou. O sapo, o sapo na beira da lagoa não tem, não tem rabinho e nem orelha. O sapo, o sapo na beira da lagoa não tem, não tem rabinho e nem orelha. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continuou a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Vamos lá, meus amorecos do Infantil 3 Contar os bloquinhos que a tia Jaca trouxe para a gente hoje Olha só 1, 2, 3, 4, 5, 6 Espera lá, 6, deixa eu só virar aqui 7, 8 e 9 bloquinhos A tia Jaca tem 9 bloquinhos, ainda formei alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui Dá pra formar sabe o que também? Até um robôzinho, na verdade Mas olha, a tia Jaca já montou Como se fosse uma grande árvore Aqui tem 9 bloquinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É o número que nós estamos trabalhando, tá bom? Lembrando que nós estamos no número 9 E que o Infantil 3 nós já estamos trabalhando há um tempo Principalmente, tá bom? Com a nossa escrita Nós não vamos estar atropelando as nossas etapas, certo? Primeiro vem a identificação Depois a contação A escrita e as noções de quantidade E vocês já estão, ó Indo no rumo certo, certo? Vamos lá O que eu vou solicitar a vocês? Vou solicitar que vocês me ajudem a procurar o número 9 É, olha só a tia Jaca recebeu essa timidade E eu fiquei assim Eu vou pedir para os alunos do Infantil 3 A me ajudarem a procurar o número 9 Quando você ver o número 9 Você vai falar assim 9! Vamos lá Quando você ver o número 9 Você vai falar o quê? 9 Muito bem Eu coloquei aqui alguns números Que nós já conhecemos, certo? E também alguns que nós ainda vamos conhecer Olha só Que numeral é esse? É o número 1 Matia Jaca, que é o número 9 Tá bom Que numeral é esse? 9 Muito bem, meus amorecos 9 Que numeral é esse? 4 4 Não, não é o 9 Esse daqui é o 7 Ok Esse daqui é o numeral 2 Tá quase lá Esse daqui é o numeral 9 Muito bem Esse daqui é o numeral 5 E 53 Esse daqui é o número 10 Lembra do número que a tia Jaca falou? Que vocês ainda não conhecem Podem saber na pontação Não, mas identificar Mas identificar Talvez ainda não Porque ele está aqui 10 Mas não é o número que a tia Jaca quer 1 Não, não é o 1 Tia Jaca 3 Não, não é o número 3 Número 4 Eita, tá difícil encontrar o numeral 9 Não é a verdade? Número 2 É o número 7? Também não Eita, será que ainda tem aqui o número 9? Vamos lá procurar Outro numeral 10 E por fim O numeral 9 Isso, achamos Quantos números 9 a gente achou? Vamos lá 1 2 3 3 3 3 3 Muito bem Parabéns você que me ajudou, tá bom? Na atividade de hoje a gente já que também indica Aqui Do mesmo jeito que a tia Jaca procurou aqui Foi Os 9 bloquinhos Você vai separar aí na sua casa 9 objetos Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu separei os 9 bloquinhos, né? Mas aqui também tem uma caixa cheia de pincéis Você pode ter uma caixa Você pode pegar os seus lábios de couro Você pode fazer 9 bolinhas de massinha Você pode separar 9 tomates Ou 9 legumes E se você tiver bananas Que tal você separar as 9 bananas? Vou contar aqui Porque aqui na minha baseira eu tenho vários pincéis, né? Mas eu só vou querer 9 Vou contar E você na sua casa vai separar aqui Onde você pode ir trabalhando com muita quantidade, tá bom? Ai, tia Jaca, eu tenho par e sapato Mas será que nesses par e vai dar 9? Você vai ver onde tem muita quantidade E vai separando somente os 9, tá bom? Se você usar feijões Olha lá os feijões Nós não podemos colocar na boca, tá bom? Feijão não é pra comer É só cozidinho Com arroz Vamos lá? Contar os pincéis? Você vai me ajudar a contar os meus pincéis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eita, ops 9 pincéis E um no chão Agora sim 9 pincéis A tia Jaca juntou E você Também vai conseguir juntar? Vai sim Você é esse É Bem dedicada A gente já está acompanhando os alunos, tá bom? E eu estou muito feliz com as fotinhas que eu estou recebendo, tá certo? Beijocas Ana Clara Viu, Clarete? Fatinha Maria de Fátima Juju Viu, Maria Júlia Juju Silva também Beijocas A princesinha Maia Helena O Francisco Miguel E o Isaac Beijocas Com os pequenos infantis Tá bom? Quem não está mandando ainda a intimidade com a tia Jaca Pode mandar, tá bom? A tia Jaca pode estar ajudando você De alguma forma Orientando, tá certo? Ou até mesmo, ó Mandando beijo E matando a saudade dos meus amorex Que eu estou com saudade de vocês, viu? Tchau, gente Três Tchau, gente Tchau, gente